Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, eu tô aqui com um set meio mix, né, eu vou mostrar pra vocês, eu tô com uma Long Sword muito bacana também. Deixa eu mostrar aqui, eu tô com a Serp Lâmina Lazuli, né, que seria do Azuri Ratalus, com 561 de ataque, 15% de afinidade e 210 de elemento fogo, né. Então vamos lá, galera, deixa eu mostrar aqui a armadura, a armadura ela tá um pouco mix, galera, eu tô aqui com o tapa-olho do dragão do rei, né, por causa da exploração de fraqueza. Três partes de Nergigante, e a bota ali eu tô usando a do Dobber, pra me dar reforço de ataque e surto de vigor, né, que eu achei bem bacana. Eu tenho aqui Fome de Nergigante, né, que recupera a vida enquanto você ataca continuamente um monstro, é um skill bem bacana, ajuda bastante. Eu tô com o reforço de ataque, galera, nível 7, é muita coisa, é muito ataque, galera, eu coloquei bastante ali, ó, é o último, ataque 1. Ataque mais 21, afinidade mais 5%. Eu tô com o Surto de Vigor, né, que acelera a regeneração da minha estamina, né, que eu acho muito interessante esse skill. Agitador, né, que aumenta o poder de ataque e afinidade quando monstros grandes enfurecem, né. Ele concede o ataque mais 12 e afinidade em 9%, galera, então é bastante aí, né. Eu tô com a exploração de fraqueza que os ataques que atingem os pontos fracos tem 30% a mais de afinidade. Então eu tenho bastante coisa pra aumentar a minha afinidade, né. Eu tenho resistência a flagelo, concede proteção contra todos os flagelos de elementos, né. E eu tenho aqui bênção divina também, que também é uma skill de defesa, né. No caso eu tenho 15% de chance de tomar menos dano de acordo com o golpe do monstro, né. Eu tenho resistência a efluvios, né, que são aquelas névoas que passam lá no... Agora eu esqueci o nome do mapa em português, né, galera. Rotten Vale, né, o Vale Putréfato. É, tem aquela névoa meio amarronzada, né, galera. Bom, vamos falar aqui com o chefe da ecologia. Na verdade, eu tenho que falar com ele três vezes. Ainda em um pedaço, né. Se houver um vivendo no novo mundo, precisamos estudá-lo. É nossa obrigação. Beleza, esse daí foi da... Floresta Ancestral, né. Eu disse ao neto do comandante onde encontrá-lo. Conversa com ele para saber mais. Neto do comandante? Então, o que é? Ele sempre fala isso no final, né. Bom, esse foi alguns monstros que eu enfrentei aí, né. Então ele já atualizou ali a pesquisa sobre os monstros. Vamos falar novamente com ele. Então, eu tenho uma peça, então. Aí está você. Boas notícias. Conseguimos descobrir qual dragão-oceão apareceu no Hermoselvagulha e onde você pode encontrá-lo. Pô, maravilha. Descobrir tudo, então, né. O nome dele é Teostra e é bastante violento. Ele é chamado de Imperador das Chamas e de Inigualável. Realmente, ele é muito bonito no mesmo, Teostra. É Imperador. Ele tem umas Imperatriz aí que eu estou torcendo para chegar aí também. No Velho Mundo, ele reside em desertos e regiões vulcânicas. Não esperava encontrar uma aqui. Precisamos estudá-lo. Se eu deixar essa chance passar, nunca vou me perdoar. Com certeza, né. Contei ao caçador onde é possível encontrar o Teostra. O caçador que foi verificar lá no Hermoselvagulha, cada um foi numa região, né, galera. Converse com ele se quiser saber mais. Então, o que é? Ele sempre fala isso no final das frases. Vamos falar pela terceira e última vez com ele aqui, galera. Estou em uma peça, aí. Aí está você. Tenho novidades, né. Você tem muitas novidades. Descobrimos que... Realmente, há um dragão ancião habitando o Vale Putréfato. A terceira frota já deu um nome para ele, Val Hazaki. Eles tentaram estudar o alvo... Tentaram estudar o alvo há 20 anos. Caramba. Há 20 anos, a terceira frota observou um fenômeno estranho com os níveis de efluvio do vale. Acho que estava aumentando demais, talvez, né. Aparentemente, a cada migração dos anciões, o efluvio do vale aumenta em densidade. Nossa. Ele fica mais denso, né. Não vai dar para enxergar nada. Deduzo que Val Hazaki esteja produzindo esses efluvios. Quanto ao modo, precisarei de mais dados para poder descobrir apropriadamente. De qualquer forma, eu já contei a mestra da terceira frota, que confirmo a suspeita deles. Converse com ela se quiser saber mais. Então, o que é? Bom, galera. A gente já sabe aí dos três Elder Dragons, né. Temos o Val Hazaki, temos o Teostra e temos o Cuxala da Oura, né. Então, esses três aí que eles descobriram. Na verdade, o comandante fala que vai enviar cada um para um canto, né. Ele enviou eu para um canto. E viu os outros três precisam dos outros mapas aí, né. Porém, eu mesmo que tive que pesquisar todos os mapas e pegar todas as pistas, né. Mas seria bem entediante se eu gravasse um vídeo apenas mostrando isso para vocês, né. Ou pegando pistas no mapa. Só como aconteceu com o mapa novo, né. Que no caso, eu estava mostrando o mapa em si, né. Agora eu não vou voltar nos outros mapas, né. Vamos lá falar com a chefe da terceira frota, né. Vamos ver o que ela tem para falar, galera. Nós vamos atrasar aí de informações do Val Hazaki, né. Já vim preparado para isso. Por isso que eu estou com esse set meio mix aí. Muito bom. Lembrando que o outro personagem que eu fiz, que é o online, eu usei bastante esse set aí. Ele aguenta muito até. Só contra alguns monstros que não é muito interessante. Que ele é fraco contra Thunder, né. Então, ele é muito fraco contra Thunder. E alguns monstros que tem Thunder aí, não é nada interessante usar esse set. Mas a maioria dos outros monstros, principalmente Elder Dragons, ajuda bastante, né. Porque esse nível de ataque, nível 7 de ataque aí, é muito bom. Vou falar aqui com a Mestre, né. E ela tem o zoom dos três pontinhos. Mas eu sei com qual dragão ancião estamos lidando no Vale Putréfato. Beleza. Mais pontinhos. Ele se chama Val Hazaki. É o nome provisório que usamos na última vez que ele apareceu. Val Hazaki é a razão do efluvio. Por algum motivo, ele está coberto de uma camada disso, né. Ele está cheio de efluvio no corpo dele. Ele deve estar se escondendo na base do vale, onde o efluvio fica mais denso. Hum... Eu preparei uma missão para investigar Val Hazaki. É melhor começar a trabalhar. Beleza. Temos que encontrá-lo dessa vez, não importa o que aconteça. É, realmente, né. Se os níveis de efluvio do mapa estão aumentando, né. Ele está coberto de um efluvio? Que tipo de monstro maluco estamos lidando aqui? Bom, vamos lá. Vamos lá com ela aqui. Camarada, vamos pegar os detalhes com o líder de equipe de campo. Ah, tá. Isso aqui ele está falando de uma outra missão, né. Mas no momento a gente vai começar. A gente vai atrás do Val Hazaki. Opa, pera aí que eu estou fazendo confusão aqui, galera. Vamos publicar a nova missão. É o costume de jogar tanto online, né. Vamos lá. Designada, Val Hazaki, o demônio infernal. Vamos lá atrás do Val Hazaki, galera. Vamos dar uma lição nele. Como eles falaram que o Val Hazaki está lá mais na parte baixa do mapa, eu vou começar aqui no campamento 11, né. Que fica mais próximo ali da parte baixa do mapa, né. Para a gente não ter que andar o mapa inteiro à toa também, né. Aguardar aqui começar a missão. Galera, como eu estava falando, no caso do Teostra, né. Que eles tinham comentado, eu falei que também tem a Imperatriz, né. A Imperatriz seria ali a Lunastra, né. Que é muito conhecida aí também no Monster Hunter 3D United, no Monster Hunter 212, né. Na segunda geração, aí ele é bem bacana. E ela não retornou, né. Até o Teostra retornou ali na quarta geração, né. No Monster Hunter 4 Scheme. Porém, a gente não viu a Lunastra, tem muita gente aí pedindo que venha a Lunastra, né. Fica aí a minha torcida também, né. Porque eu acho bem interessante ter a Lunastra nos Monster Hunters, né. Não apenas o Teostra, né. Ela tem um padrão um pouquinho diferente no Monster Hunter 3D United, que é bem interessante. Tá, vamos aqui. Opa, já temos aqui a marca azul. Ela falou que pode ser promovido para Super Estrelas, né. Aí que se a gente encontrar, eu vou arrasar aqui. Bom, vamos lá, né. A gente já tem aqui o Easy Scout Flight já tão azul, já tão... Já tão mostrando o caminho para a gente, né, galera. Que a gente tem que seguir. Porém, vamos com calma. Vamos pegar aqui uns minérios. Porque como eu faço muita armadura, muita arma. Eu sempre tenho que ficar pegando minério, galera. Essa fica a dica para vocês aí também. Se vocês quiserem fazer muita arma, muita armadura. No caso, armas de minério, eu vou precisar bastante disso daqui, né. Quando eu tenho uma chance também, eu também pego osso, né. Para ajudar a fazer as armas da árvore óssea, né. Então, vamos lá. Essa Long Sword que eu estou usando aqui, ela foi evoluída, né, galera. Eu fiz ela do Ratalos. Oh, meu Deus do céu. Esses bichos vão me encher com paciência. Aí, consegui pegar tudo. Vamos deixar quieto. Não precisa... Aqui, ó. Tenho essas presas aqui no céu. Que pareçam as presas, né. Mas, na verdade, é um estalactite gigante. Eu vou tentar utilizar elas também, galera. Porque o Val Hazak, ele vem para esse mapa aqui também. É, ele começa... Opa, peraí. Estou indo para o caminho errado. Ele começa no próximo mapa aqui, galera. Deixa eu ver se a ração está completa. Está completa. Vamos lá. Vamos abrir caminho aqui. Vou parar aqui. Eu já vim bem preparado aqui. Estou com o Podemoníaco. Bom, vou deixar vocês aqui com a apresentação aí, galera. Do Val Hazak. Estou com o Podemoníaco. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Opa, vai dar pra encher a barra aqui Ah, não, ele saiu bem na hora que eu ia soltar o ataque mais forte aqui Opa, é, até que ele não tá atirando tanto E uma coisa que eu acho muito chata é que ele fica fazendo muita fumaça Eu acabo tomando aquele debuto várias vezes, só foi eu falar Opa, olha o tanto de fumaça, galera O tanto de fumaça que ele fez Pô, parece que com essa habilidade Eu não vou tomar o debuff, né? A não ser que eu for um golpe muito forte assim, né? Exatamente igual esse Aê Tomar um pouquinho de cuidado com ele Ah, maravilha Agora eu tô perto, agora eu posso aproveitar Vamos lá Nossa senhora, ele esquivou de todos os golpes do Helm Splitter Ele saiu de lado ali, tipo, do nada Não, não vou tomar isso aí não Opa, o que você vai fazer? Ah, não Vamos aproveitar pra afiar, vai Esse daí é um outro que ele fica só sugando ali bastante Do... Desse efúvio, né? Cancelei na hora errada Agora foi obrigado a cancelar Toma cuidado aqui porque eu consigo cancelar a fiação Porém eu tenho que esperar ela levantar a espada assim, ó Acabei cancelando ali na hora errada Depois a gente foi obrigado a cancelar porque ele ia me atacar Ficou dando muita sorte que eles vão arrasar, galera Geralmente ele não é tão generoso assim no Doth, não Ele tá usando isso aí direto Nossa, foi derrubado do alto Já saiu da frente ali porque ele costuma virar pro lado da gente e já descer Deixa a vida Ah tá, ele mudou de mapa Beleza, a gente pode ficar tranquilo Essa é a habilidade que eu vim, né? Que é proteção de efluvio Eu consegui porque eu coloquei uma... Tipo, espécie de decoration, né galera? Que é uma pedrinha que você coloca nos slots da armadura E que tem essa proteção Eu recomendo bastante vocês virem com isso Porque, como vocês podem ver Eu fico bastante tempo ali na fumaça Se você não tiver essa proteção Você toma o debuff dele muito rápido, né? Como vocês viram, o debuff ele diminui a vida, né? Diminui a quantidade que você pode encher de vida E você só cura se você tiver no Lampunsa, né? Vou bater bastante nele A minha ideia com a Longsword é sempre chegar na... Sempre chegar nessa afiação vermelha, né? Fazer os combos completos Pra depois soltar o Realm Splitter, né? Que é esse golpe aqui Certo Nossa, a 49 agora, ó Mais dano Muito bom Pelo menos ele não caiu em cima de mim Ah Na agressividade aqui Porque eu não quero demorar nessa quest, não Certo, já tá pronto pra gente soltar um outro Realm Splitter Só que aí ele Deu um counter ali, né? De certa forma Opa, tomei o debuff, peraí O que você vai fazer? O que você vai fazer? Isso aí eu não conheço Só levantou a cabeça ali e deu um gritinho Vou pegar isso aqui Opa! Tá aí, galera O Punk's trabalhando, ó Nossa, eu adorei Vim com ele com essa armadura do Hadovan Né? Justamente por causa disso, né? Olha que maravilha Estamos aqui no Varrazak O Elder Drago Dormindo Vai levar uma bela explosão ali na cabeça Deixa eu já combinar mais dois barris Caso eu precise novamente, né? Dessa vez eu vim mais preparado Já trouxe ali item pra combinar o Mega Barril, né? Aumentar a força de novo Cadê o outro? Vou preparar aqui isso aqui mesmo Tá bom Opa! Onde você ia? Tá, acho que agora ele vai cair em cima de mim Nossa, não tirou nada praticamente Ainda bem que eu não tomei o debuff também, né? O principal, né, galera? Vamos lá Ah, agora eu que me joguei na frente do bicho Não sei como eu não tomei o debuff Tá, agora eu tomei Agora tem que tomar cuidado Aí, primeiro de tudo Vamos alugar a fruta Ó lá, pra aumentar o tanto de vida Que a gente consegue encher Vamos lá pro Mega Pot Vem embora Beleza Aí, pegou na pontinha do rabo Maravilha Vamos lá Vamos lá Nossa, ele tá apanhando esse Vorazai Tá apanhando muito, galera Opa, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Nossa senhora Que estante Eu não tive nem tempo de reação aqui nesse gole O bicho ficou parado E ligou a cabeça pro lado Pro outro Foi O que você vai fazer aí no canto? Ah, não Ele vai fazer o... Só deu um gritinho ali, né? Pera aí Pera aí Ah, tá Esse é um outro cop dele Que ele não tinha feito ainda Ops Já? Caramba É, realmente Ataque mais 7, galera Uma espada de fogo Muito boa, né? Feita com partes Do Azur e Rátalos, né? Que a gente nem viu ainda na série Porque ele não Aparece na série, né? Já conseguimos aí já, né? Foi muito rápido Foi mais rápido do que eu imaginava Se tratando de um Elder Dragon, né? Tá aí É vindo bem preparado pra uma batalha, né, galera? Com a fraqueza do monstro Ele é mais fraco aí contra fogo mesmo Aí você vem ali também com ataque nível 7, né? Aí o monstro não sobrevive muito tempo mesmo não Mas sem contar que esse Valhazaki Eu já enfrentei muitos Valhazaki, né? Eu tenho uma boa experiência já contra esse monstro Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Ó Aqui nesse mapa tem o Nula Fruta aqui, ó Deixa eu até pegar pra recarregar as minhas, né? Que eu usei algumas ali Em algumas partes desse mapa tem Nula Fruta Então se vocês não trouxerem Nula Fruta, né? Peguem nessas partes, galera Ou se tiver no baú, né? Só entrar na cabana lá e pegar no baú direto mesmo Você vê, é uma grande vantagem vir com a fraqueza do monstro, né, galera? Eu realmente tô impressionado Porque eu achei que ia ser um pouquinho mais demorado isso daí Beleza, Asa de Valhazaki Minério de Dragoneta Nula Fruta ali também dá, né? Acho que é tipo a quest te dando uma dica, né? Que você precisa muito utilizar Nula Fruta Essa quest vai ser um pouco mais difícil Se você não tiver essa habilidade de resistir ao flúvio dele, né? Beleza Tá aí, galera Caçamos aí o primeiro Euderdragon ali do Vale para o Tréfato A gente ainda tem ali o Chaladaora, né? Ainda tem também o Teostra, né? Pra caçar Mas vai ficar aí pros próximos vídeos aí da série, galera Lembrando que eu demorei pra fazer um pouquinho esse vídeo aqui Porque eu tive que farmar essas partes aí pra fazer essa armadura E, galera, pra dropar gema de energia gigante é uma coisa muito complicada Muito complicada mesmo Eu acho que eu cheguei a fazer ali cerca de umas 15 quests ali Só pra dropar uma gema É bem complicado Bom, espero que tenham gostado, galera, dessa caça ao Valhazaki, né? Não tem nenhuma ceninha aqui pra rolar na vila Só posicionar aqui a Hunter aqui Bom, espero que tenham gostado da caça ao Valhazaki, né? Se gostaram, deixa aquele like aí, galera Pra dar uma força no canal, né? E se inscrevam caso gostem aí do conteúdo, né? Se vocês curtem bastante Monster Hunter, aí o canal é focado em Monster Hunter, né? Tem a série completa do Monster Hunter Freedom United, né? Tem a completa do Monster Hunter Portable 3rd A série do Monster Hunter 3 tá no finalzinho, né? Falta só alguns episódios ali que eu não pego pra gravar E temos aí também a série do Monster Hunter 4 Ultimate e Monster Hunter World que estão em curso, né? Bom, então no próximo episódio aí a gente vai caçar mais um Eldedragon, né? Eu vou manter aí a novidade aqui por enquanto, né? Então é isso, pessoal, nos vemos aí na próxima caçada Falou! Fui!